O objetivo da Semana Nacional do Trânsito, gente, é justamente isso, chamar a atenção da sociedade para as formas de se evitar acidentes. E tem um jeitinho que é mais do que simples, mas só depende dos motoristas. Quer ver qual é? Roda aí! Você sabe em que momento a direção defensiva deve ser usada? Este instrutor de autoescola explica que a atitude tem que fazer parte do dia a dia de quem já está habilitado. A partir do momento que ele sai da sua casa, ele já começa praticando direção defensiva. Porque quando ele sai olhando para os lados, ele sai com responsabilidade, em exceção de velocidade, ele começa a perceber que a primeira atitude vem dele. Direção defensiva é o conjunto de medidas e procedimentos utilizados para prevenir ou minimizar as consequências dos acidentes de trânsito. O uso do cinto de segurança em todos os ocupantes do carro e a postura do motorista ao volante pode fazer diferença na hora de se evitar um acidente. A manutenção do veículo também. Todos os dias tem que ser feita a manutenção. Verificar a prova do óleo, da água, verificar a questão dos pneus, verificar o nível do próprio condutor, como que ele está antes de sair de casa. Para esse especialista em estradas, existe uma diferença para quem dirige em ruas da cidade e em rodovias federais e estaduais. O condutor do veículo tem que estar atento e em permanente alerta a uma série de elementos que possam prevenir acidentes. Você tem que ter muito mais atenção quando está dirigindo uma estrada, quando está dirigindo em uma área urbana. Lógico que nos dois lugares a direção defensiva é o fator primordial. Antes de qualquer pessoa estar com a habilitação em mãos, ela passa por um período de aperfeiçoamento nas autoescolas. Mas isso ainda não é o suficiente para que o motorista tenha habilidade para sair de situações de perigo. O carro, o veículo em si, ele é uma arma que está na sua mão. Então, muitas vezes, as pessoas que estão habilitadas, elas não têm a consciência de que aquele objeto que ela está conduzindo pode levar danos terríveis para o outro. Por isso que a base da direção defensiva é justamente não pensar em você, pensar 100% no outro, naquilo que poderá acontecer se antecipar a situação antes que ela possa vir a ocorrer. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio apontam que 43 pessoas morreram no trânsito, de janeiro a julho deste ano, na região norte-fluminense. Para não entrar na estatística, o mais importante é respeitar o código de trânsito, que é para todos. Com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para usar mecanismos para evitar acidentes fatais ou que deixem sequelas, o CONTRAN escolheu o tema No Trânsito, o sentido é a vida, para a Semana Nacional do Trânsito, que acontece de 18 a 25 de setembro. A meta é envolver todos nas ações, uma reflexão sobre uma nova forma de encarar a mobilidade. Trata-se de um estímulo a todos os condutores e pedestres. Enquanto nós não tivermos a consciência de que a gente precisa ter respeito ao outro, e que nós temos que sempre pensar que existem vidas do outro lado, a gente não vai chegar a um bom termo. Quando eu educo o meu filho a usar o cinto de segurança, aquilo passa a fazer parte do cotidiano dele. Então é muito importante nós pais entendermos que o valor da vida dos nossos filhos vale mais que qualquer multa que pode ser aplicada por aí. É, exatamente. Aquilo que eu falei há pouco. Você pensa, ah, vou avançar um sinal e vou ganhar segundos. Você pode perder a sua vida, pode acabar com a vida da sua família. Pensa direitinho, tá? Pensa direitinho antes de cometer qualquer tipo de infração. E você viu que a medida é facinho, né? Só você ter a sua direção defensiva, saber dirigir pensando no próximo. Se todos fizerem isso, a gente vai ter um trânsito menos violento. Não que vai acabar com todos os acidentes. Acontece os acidentes provocados por falha mecânica, tá? Mas na grande maioria das vezes é por conta da falha humana. E na maioria mesmo, por imprudência. E na maioria das vezes é por conta da falha humana.